Comemorando os 100 anos da comunidade de sede Dona Alice, estamos aqui no Salão Scheidt, que tem mais de meio século de histórias, de alegrias. A história começou em 1970, quando o meu sogro, Arno Scheidt, construiu, projetando isso aqui para ser um espaço onde a comunidade teria para fazer seus encontros nos finais de semana. Além de ter um salão de eventos, de baile, ele também construiu junto uma mercearia e uma cancha de bolão. Onde nessa mercearia tinha todos os produtos de veterinários, a farmácia e também a feiragem. Então era aquele bodegão de antigamente onde tudo tinha. E isso funcionou por muitos anos. Em 1986, eu e o meu marido, o Waldir, a gente comprou todo esse estoque dele e viemos morar para cá. E aí a gente deu continuidade, fazendo muitos e muitos bailes. A gente, na época, fizemos muito os rádio baile, rádio catarinense de Joaçaba. Tinha a TV Bariga Verde de Joaçaba, que fazia os encontros de show de bandas. Era gravado aqui dentro desse salão. E muitas festas de casamento a gente realizou. Então, assim, é uma história rica e linda. A gente sabe que o Salão Chayde teve uma importância muito grande para o turismo de Tangará, porque recebeu muitas excursões. Aqui era um dos points, continua sendo para o turismo, mas teve uma época onde o Salão Chayde era um agregador de valor para Tangará dentro do turismo. Conte para nós um pouco mais sobre essa fase. Isso foi um momento muito especial, em 1998, com o apoio do Sebrae. Na época, nós tínhamos a nossa coordenadora, a Mariazinha, nossa querida Mariazinha. Foi um momento muito especial para o Salão. A gente fez muitos cafés coloniais, muitos encontros de dança com vários turistas de todo o Brasil. Aqui era um ponto de encontro, onde também o turista chegava, nós levava até a lavoura para fazer a colheita do pêssego, as cantorias alemãs, as danças alemãs, o grupo de dança da nossa comunidade sempre se apresentava. As mulheres traziam seus produtos coloniais, aqui era um ponto de venda. Então foi um momento muito especial por muitos anos. Até hoje eu tenho grupos de São Paulo que me ligam e eu faço café para eles quando eles passam, que vão a Três de Tilhas. Eu tenho orgulho em dizer que são quase quatro décadas que eu faço parte. Tenho uma vida toda trabalhando. Eu vim aqui com 24 anos, hoje já estou fazendo 61 anos. Então quer dizer, uma boa parte da minha vida trabalhei aqui. Tu lembra de alguma história inusitada que aconteceu aqui dentro do salão? Ah, teve várias. Quero saber uma. Vou contar de uma. Então vamos lá. Teve um baile, um baile muito lindo, maravilhoso, um baile de casais. E lá pelas tantas, nesse baile, tinha um senhor, veio do Joaçá, a bela esposa, a canória, com o gênero, quer dizer, a filha e o gênero. E o baile acabou. E a esposa não viu mais o seu... Seu marido. Seu marido. E procura esse marido, e procura essa pessoa, e ele sumiu. Aí eu disse, mas não é possível? Como é que ele ia embora desse salão sem minha presença? Não tinha? E a gente procurou muito ele e a família acabou indo embora sem ele. E ninguém sabia explicar como é que o cara sumiu. Aí, no outro dia de manhã cedo, nós limpando o salão, lá pelos fundos, a gente tem uma salinha e tinha um banheiro. Como a banda Aranhar tocava aqui, gostava de dar uma cachaçinha, ele tomou uma golinha de cachaçinha, saiu fora do salão e entrou lá por trás e foi dormir. E no outro dia ele acordou e quando viu meu marido puxando já, organizando, limpando o salão, meu marido olhou e falou, meu Deus, é o senhor? Ele disse, o que eu estou fazendo aqui? E é isso aí, foi uma história assim, aí avisamos a família, vieram correndo buscar ele, ele estava até em pânico, o que tinha acontecido. Imagina o poder dessa cachaçinha. Essa cachaçinha do seu Cláudio Aranharte. Muito bem. Então hoje o Salão Chade aqui na sede Dona Alicia, ele faz parte de uma belíssima história, 100 anos dessa comunidade que com certeza tem muita coisa para mostrar. A sede Dona Alicia foi projetada para ser Tangará. Para ser uma cidade. Quando o primeiro colonizador veio em 1923, que era Alberto Schmidt, ele tinha essa comunidade, o projeto dele era para ser uma cidade, tanto é que existe um mapa e até hoje aqui são tudo dividido em lote aqui os terrenos. São lotes quadrados. Então assim, ainda existem aquelas divisões que foi feita nessa época de 1923. E uma comunidade 100% alemã. 100% alemã. Hoje até tem uma outra família que não são de origem alemã, mas praticamente 100% alemã. E há aquela história que todos falam, que nós estávamos comentando, que concentra-se muitos alemães, famílias alemães aqui, desse lado de Tangará, devido ao fim da Segunda Guerra. Até hoje se concentra mais alemães aqui e do outro lado de Tangará mais italianos, é isso? Exatamente. Aqui é a colônia alemã e o lado de Tangará é a colônia italiana. Não é interessante como a história preserva, independente de quanto tempo passa? Verdade. E também o nome de Dona Alice, esse Alberto Schmidt, ele tinha esposa, que o nome dela era Alice e por isso ficou esse nome de Dona Alice, em homenagem à esposa do colonizador, a pessoa que foi o fundador aqui da comunidade. Agradecemos aí a Elzira por essas belíssimas histórias, por esse belíssimo local que preserva e resgata a cultura alemã, o turismo de experiência. Elzira, obrigado. A gente deixa aí os microfones abertos para suas considerações finais. Olha, agradeço muito a vocês essa oportunidade e agradeço a todos, os nossos clientes, amigos, essas pessoas que sempre nos prestigiam. Obrigado, hein? Obrigado. 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 Obrigado.